Após surpreender a família e os amigos comparecendo no aniversário de Vicky, sua irmã caçula, Fabiana Justus foi aos stories de seu Instagram compartilhar os bastidores de como foi o encontro que emocionou a internet. Mas a gente, de repente, só dá um oi, assim, pros seus pais, seus irmãos e vai embora, né? Tipo, pra Paula e tal. Mas o que aconteceu? A única pessoa que eu tinha contado que eu ia era assim. E ela falou, eu conto pra alguém? Eu falei, não, espera, né? Aí, quando eu tava chegando, eu falei pra ela avisar meu pai que eu tava indo, que eu tava chegando. Aí meu pai me ligou e falou, como assim? Tipo, não acreditou. Aí, quando a gente chegou, é... Bom, meus irmãos, a gente parou o carro mais pra cima, assim, pra, né, não chegar perto das pessoas da festa, porque, queira ou não, eu não posso ter contato e tal. Aí eu saí do carro já de máscara, que é aquela N95, que é uma máscara que protege mais, né? Enfim, pra tomar todos os cuidados. Passei repelente, né? Porque lá é cheio de mosquito. Enfim. E aí, eu desci do carro e meus irmãos tão subindo. Aí eu e a Rafa, a gente se abraçou e chorou horrores. Meu irmão também, enfim. Eu não abraçava as pessoas há tanto tempo, sabe? Na hora, simplesmente não deu pra não... pra não abraçar. Não deu. Eu tava, assim, muitos meses sem ver meus irmãos e tal. E, assim, eu tava ao ar livre. Com a máscara, eu pensei, gente, o amor, acima de tudo, não vai fazer mal. E a gente se abraçou. E foi muito emocionante. Eu abracei meu pai também. A minha mãe tava em pânico, mas aí ela resolveu me abraçar também. Enfim, então eu fiquei, assim, obviamente mais com a minha família. E aí eu fui descendo, né? Descendo lá mais perto da festa, mas ainda de longe. E meu pai desceu e ele pegou o microfone e contou pra todo mundo que eu tava lá. Então, quando eu tava descendo, eu olho e tava a festa inteira olhando pra mim. Descendo. E meu pai falou, minha filha não sai há quatro meses, não vê ninguém, não vê os irmãos. E veio de surpresa e tal. Então, tava todo mundo super emocionado nessa hora. E todo mundo olhando pra mim. Gente, as minhas filhas ficaram tão felizes. Porque, queiram não, eu tô só em casa e só saio pra ir fazer acompanhamento no hospital, né? Então, assim, a hora que elas me viram lá, elas vieram correndo me abraçar. Foi tão emocionante, assim, que elas ficaram tão felizes. Tão, tão, tão felizes. A Paula chorava. Ela não acreditava que eu tava lá. Primeiro porque, assim, eu sou muito certinha com tudo, sabe? Então, assim, ela falou, eu jamais imaginaria que você iria. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei assim, gente, se tem uma oportunidade pra eu ir, é num lugar que é aberto, né? Que é arejado. Tomar os cuidados, né? Ninguém chegou perto de mim. Todo mundo respeitou, né? Então, os convidados, mesmo quem vinha falar comigo, vinha de longe, assim, dar um tchauzinho, falar que tava rezando por mim, etc. Então, assim, gente, valeu muito, muito ter ido. Eu não esperava, assim, ter parado a festa e todo mundo olhando. Mas foi muito especial. Eu fiquei muito feliz. Agradeci muito o Bruno pela ideia. Que, assim, não é uma ideia que eu teria. Eu sempre sou mais caixinha nesse sentido de, ai, putz, tô isolamento, tô isolamento, sabe? Ele falou assim, vamos lá, a gente vai passear. Você olha a rua, vai te fazer bem e aí a gente dá um oi pra sua família só e volta. Dá uma olhadinha, né? Na festa, de longe, se faz presente. Aí eu falei, quer saber? Boa ideia. E eu tava, assim, sofrendo de perder, assim, momentos familiares que são importantes, né? E, enfim, foi muito legal. Então, queria dividir um pouquinho os detalhes com vocês. Foi muito legal não ter falado pra ninguém, porque daí eu realmente peguei todo mundo de surpresa, inclusive eu mesma, né? Porque eu não tava esperando e foi muito mais especial do que eu imaginava até. E pisar lá no sítio, que é um lugar tão especial pra mim também, me fez muito, muito, muito bem. Muito, sabe?